Corre, corre nega A gente vê em uma festa de gado Vaqueiro de todo lado começa a se organizar Vem dois encostar na sangra Um manda abrir as porteiras Um puxa, outro bate esteira Ver o mocotó passar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar O meu fraco é vaquejada Tem uma festa de morão Que emprende o meu coração Não posso te abandonar Uma mulher carinhosa Cavalo, boi e dinheiro Essa vida de vaqueiro Faz o povo despertar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar A danada da mulher Deixa o homem apaixonado No cantinho reservado Onde eu possa conversar Vem arcar meu coração Dê-me um beijo e um abraço Vou arrancar um pedaço Cada vez que te beijar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Corre, corre nega Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar A danada da mulher Deixa o homem apaixonado No cantinho reservado Onde eu possa conversar Vem arcar meu coração Dê-me um beijo e um abraço Vou arrancar um pedaço Cada vez que te beijar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre nega Pra esse boi não te pegar Corre, corre nega Se não esse boi te pega Corre, corre, nega Até esse boi não te pega Corre, corre, nega Se não esse boi te pega